Patrick, coreógrafo da Comissão de Frente do Salgueiro. Patrick, tripé ou não tripé? Tripé. Por quê? Tripé porque o tripé é o palco pra você se apresentar, igual esse ano. Eu coloquei um tripé que eu chamo de tablado. Eu coloquei um tablado na frente do jurado. Então quando o jurado olha, ele não tem pra onde olhar. Ele tá vendo um palco na frente dele. E o regulamento tá ali, a gente tá jogando com o regulamento na mão. Essa coisa do não traz nada, como é que faz, coloca onde, só dança. É isso que o regulamento tá falando? Não é, entendeu? Então eu acho que a comissão tá sendo muito massacrada, mas a gente tem um regulamento pra cumprir, entendeu? Do jurado e da liga. Que muita gente reclama que tá ali na frisa, não consegue enxergar o que tá sendo apresentado. Mas segundo você aqui agora, você tenta preencher a visão do jurado. Preencher é igual esse ano, tipo. A gente idealizou ali que ia ser um cemitério. Pô, a gente investiu muito dinheiro, muito conhecimento, muita arte dentro daquele trabalho ali. Então parecia que a gente tinha arrancado um cemitério de algum lugar e colocado da frente do jurado. Sabe, tipo, teve muito trabalho em cima daquele dali que a gente chama de tripé, mas é a alegoria que representa o fundamento do que você tá falando ali naquele momento, da mensagem que você tá passando naquele momento. Ah, pode ser pequeno e depois ficar grande, pode ser grande e depois ficar tanto. Sim, mas tu tem um chassi, você já começa de um chassi. Sabe, não dá pra vir com a caixa de fósforo e transformar num elefante. Não é tão fácil assim. Eu acho que tudo é um teste também, né? Tu vê, a luz da avenida foi muito criticada. Mas é o primeiro ano. Eu achei fantástico. Eu achei assim, a equipe da Liga levar nós coreógrafos pra lá, pra gente passar a nossa luz. Parecia que eu tava no Teatro de Paris, cara. Eu podia colocar o elipse que eu queria, o movie que eu queria no meu trabalho. Nunca imaginei que o carnaval ia chegar nesse lugar. E aí ano que vem, eu acho que cada comissão vai poder levar o teu carro pra passar a luz no teu carro. Olha isso, cara. Então, pra você, essa iluminação que vem de fora, ela vem ajudar e não atrapalhar. Fantástica. A gente podia apagar e acender a luz, mudar a cor no lugar que você quisesse da avenida. Lugar nenhum no mundo, fora uma caixa preta de teatro, tem isso. Nenhum. Isso não pode esconder algum defeito. Isso não pode esconder algum defeito. Uma competição, você pega o regulamento e dorme com ele pra saber aonde você pode esconder ou demonstrar, né? Então, é uma competição. São 12 escolhas entendendo o teu planejamento pra ganhar o carnaval. Pra ganhar, você tem que sair da caixa. Você tem que pensar o que a outra não pensou, entendeu? Tu vê, nem todas as comissões usaram a luz. Ok. A nota não interferiu nisso. Mas o trabalho da Tijuca foi fantástico com a luz, entendeu? Não pode falar que não. A B já falou que quando a Pag usa o recurso da luz, sabe? Beleza, é saber agora como fazer. Cada um agora vai pegar teu iluminador e vai começar de agora, já projetar a tua comissão sabendo da luz que tem, entendeu? E a apresentação desse ano pra você foi satisfatória? Pô, foi muito, cara. Muito porque a gente conseguiu zerar tudo que a gente tinha pra fazer na frente do jurado, assim. E esse ano eu usei um artifício de fazer uma comissão com efeito na avenida e efeito no jurado. Então a gente já vinha na avenida com a plateia gritando muito porque a gente tinha os efeitos que a gente fazia na avenida. Então esse conceito de só fazer o efeito no jurado, eu não fiz esse ano. Eu fiz o efeito a avenida inteira. Então já é um caminho que eu gostei de fazer porque quando eu entrava no jurado, a arquibancada já tava muito aquecida com a comissão de frente. Então isso eu vou usar. Com certeza no próprio... Luz e isso é certeza que eu vou usar de uma forma melhor, entendeu? É, porque esse ano você usa muito a tua energia, né? Quando você vem com a escola no chão, você tem uma coreografia muito enérgica. E esse ano você pegou e subiu essa coreografia pra cima do carro. Foi proposital? Foi um experimento? Foi proposital, assim. Foi porque se eu tenho um cemitério na frente do jurado, é como se ele não estivesse vendo outra coisa na frente dele. Se ele estivesse vendo na frente dele só um cemitério. E aí tudo acontece dentro daquele cemitério. Então o que que acontece? Eu tenho muito medo de cemitério. Quando eu passo pelo portão, os portões do cemitério, eu fico imaginando. O que que acontece lá dentro, cara? E a comissão foi isso. Na verdade, pras pessoas que não entenderam um pouquinho da comissão, ali é o que? É o julgamento de todo mundo que aponta o dedo pra nós, pra nós, pessoas que gostam e que trabalham com o carnaval. Essa festa é do demônio. Quem gosta de carnaval vai queimar no inferno. Eles já enterram a gente sem saber a cura que essa festa faz pra gente, o bem que essa festa faz pra gente. E ali eu tenho todos os personagens de carnaval, Perro, Colombina, Arlequim, sendo julgado pela morte. A morte, eles já enterram a gente. Então os personagens estavam enterrados. Quem tira eles disso? Joãozinho Trinta, que foi o nosso grande representante salguerense do carnaval, entendeu? Então é uma grande brincadeira que no final a gente fala assim, o João ganha essa morte. Eles julgam, eles apontam, mas no final a gente coloca o nosso carnaval na rua, entendeu? Carnaval 2024 chegando, já tem alguma coisa em mente? Cara, já tô pensando, já tô trabalhando. Eu tenho uma equipe muito forte. É uma equipe que vai comigo o ano inteiro nas minhas criações. E o Igor chegando agora junto com o Edson. Acho que essa semana a gente tem uma reunião, nós três, pra conversar sobre o enredo. Eu acho que quando você tem o enredo antes, te dá mais tempo de pensar, de elaborar coisas novas, coisas grandiosas. Então isso que o presidente fez ajuda muita gente, de já trazer o enredo pra gente. Já tô pensando, já tô criando. Vou começar a viajar agora, que é o lugar que eu estudo. Vou pra Los Angeles, vou pro Japão, pra dar uma estudada. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Oferecimento TCA Produtora. Tudo para lives, gravações e aluguel de equipamentos. E T-Eventos. Doze anos de experiência em projetos nacionais e internacionais. Vem com a gente. Carnaval é no CN1. Carnaval é no CN1.